Os associados, eles valorizam muito a prestação de serviços. É muito importante para eles. Nós tivemos que nos reinventar. E hoje, o sindicato atua como uma associação. Aquela que leva palestras, serviços, cursos, formação de profissionais, compras compartilhadas de algum tipo de produto. No caso nosso aqui, embalagens e bobinas para as impressoras. Então, isso tem feito a diferença. Nós hoje não somos simplesmente um sindicato. Nós somos dois em um. A FEComércio hoje, aqui no Distrito Federal, tem feito uma diferença enorme para os sindicatos. Toda demanda que a gente leva para a FEComércio, a gente é prontamente atendido. E isso tem feito toda a diferença. A CNC, de igual modo, tem aberto um serviço que é diferenciado para os sindicatos. Cursos, palestras, convenções que fazem a diferença para, na hora do sindicato tomar uma decisão, ele estar municiado muito melhor do que era antes.